Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse corretivo aqui maravilhoso, queridinho de todos os maquiadores, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, da proposta do vídeo, tá muito legal o conteúdo, e não esquece de deixar um like pra mim, viu gente? Vim comigo conferir. Bom gente, eu já fiz as minhas sobrancelhas e já hidratei o meu rosto com esse óleo hidratante, tá? A Ana Paula Marçal, eu vou fazer o vídeo falando dele pra vocês, eu tô em teste ainda, mas eu vou fazer, tá? E as sobrancelhas eu fiz com a pastinha da Mislari, que é uma pastinha que eu gosto muito, e eu uso bastante, junto com a pastinha da Mari Maria. E enfim, né, vamos pro produto. Essa daqui é a caixinha, tá? Do corretivo da Maquie, ela vem 17 gramas, aqui fala que é um corretivo creme camuflagem, e vamos lá, a cor que eu escolhi é a cor vanila, e gente, sério, a minha expectativa tá muito grande pra esse corretivo, porque assim, todos os maquiadores, assim, falam muito bem dela, muito bem mesmo, é um investimento um pouquinho alto, tá? Eu paguei 60 reais, mas eu tô colocando muita expectativa nela, tá? A embalagem dela é redondinha assim, ó, o potinho é um potinho grande, consideravelmente, assim, pra um corretivo, né? É a curvinha aqui atrás, certinho, e ela é preta, assim, bem profissional. Aí quando você abre, aqui tá o produto, eu acho que ela não é vidro, parece muito ser vidro, pode ser que seja por conta do peso, mas também lembra um pouco um acrílico bem bom. Aqui vem branquinho, e aqui é interessante isso, que aqui vem a data de validade, não sei se vai dar pra vocês verem, e com isso a gente não precisa ficar segurando essa caixinha pra sempre na nossa vida, tá? Eu vou fazer a aplicação de um lado, e do outro eu vou deixar pra vocês verem a diferença, tá? Eu só coloquei o óleo hidratante, não coloquei primer, tá? Não coloquei mais nada, só um hidratante mesmo, pra gente poder ver como que vai ficar. Eu peguei um pincelzinho aqui, esse pincelzinho é um pincelzinho língua de gato, um pouquinho maiorzinho, assim, ele não tem marca, não tem nada, mas qualquer pincelzinho língua de gato pode te ajudar, tá bom? Eu tô pegando aqui, ó, só pra ver a consistência, a textura dela, ela é bem grossa, ela não sai com facilidade no pincel, por isso que eu vejo muitos maquiadores diluindo ela, porque eu acho que tem muita necessidade sim, ela é bem grossa mesmo. Só com um pouquinho que eu peguei aqui, ó, eu vou colocar no rosto pra gente ver como é que vai ficar. A textura é bem grossa, dá pra ver que é uma textura de alta cobertura, tipo assim, um pouquinho que eu já passei, já dá pra ver bastante diferença de textura e de cobertura, né? Porque olha só a diferença de um olho pro outro. Eu peguei o Vanilla, gente, eu nem sabia se ia dar certo no meu rosto, né, no meu tipo de pele, porque eu não tinha teste, eu só escolhi o corretivo e fui buscar, então não tinha teste. Mas me falaram que essa cor é uma cor bem universal, então eu arrisquei, sabe? Eu tô passando aqui um pouquinho sem diluir, dá pra trabalhar com ela sem diluir? Dá pra trabalhar com ela sem diluir? Mas eu acredito que diluindo, eu acho que ela vai ficar melhor na pele. Então o que a gente vai fazer antes de eu terminar essa parte mais escura aqui de cima? Eu vou pegar esse de ulidor que eu gosto bastante, esse é o da Face Beautiful, e vou colocar apenas uma gotinha, tá? A gente vai misturar. Tô olhando ali pro ladinho, gente, porque ali do ladinho tem o espelho de retorno, tá bom? Só pra vocês não estranharem que eu tô olhando pro lado. Ó, ela já consegue ficar mais macia, mas uma gotinha ainda não foi suficiente pra ela ficar tão macia, olha só. Ela ainda deixa a textura mais grossinha, por isso que eu acho que dá um corretivo de alta cobertura, porque ele é bem grosso. Mas olha, facilitou bastante agora a aplicação. Agora ficou bem mais macia, né, bem mais fácil de trabalhar, apesar de não tá aparecendo muito. Mas ficou bem mais. Gente, lembrando que eu só estou aplicando, tá? Eu ainda vou esfumar isso daqui pra gente ver como que vai ficar. Esse diluidor da Face Beautiful, ele é muito gostosinho. Ele dilui super bem as maquiagens, né? Que eu uso bastante em todas as minhas maquiagens. E ele tem um cheirinho muito gostoso também, gente. Eu indico. E é uma marca baratinha que, tipo assim, dá pra trabalhar com ela também. Agora eu peguei uma esponjinha assim, ó, bem fofinha, e vou dar as batidinhas. Essa esponjinha, ela tá seca, tá? Essa daqui eu comprei na Riachuelo. Foi, acho que, 15 reais. Vem umas 8 esponjinhas. Essa aqui, se a gente molhar ela, ela cresce. Ela é muito boa. Tô pensando em molhar ela, mas, tipo assim, eu tô com preguiça de levantar. Gente, essa cor ficou bem clarinha, tá? Pro botão de pele. Deu pra perceber que ela espalha bem, ela espuma bem. Mesmo minha esponjinha estando sequinha, eu percebi isso. Deu pra ver que ela cobriu bem a minha olheira, tá? Ela clareou a região e eu acho que dá pra trabalhar isso também com ela, clarear a minha região. Porque essa cor, ela me proporcionou isso. Ela é um pouquinho mais clara pro meu tipo de pele. Então, eu consigo fazer a cobertura e, ao mesmo tempo, eu consigo fazer a iluminação do meu rosto. Gente, eu gostei bastante da textura. Claro que, como eu tô trabalhando com um corretivo de alta cobertura, eu investi no óleo hidratante antes, né, de fazer a aplicação. Porque eu acho que ele deixa a pele mais fininha, né? Mas, além de estar mais hidratada, ela agrede menos do que eu passasse um hidratante mais grosso e viesse com uma textura mais grossa de maquiagem por cima. Então, eu acho que é legal dar uma equilibrada nesse ponto, sabe? Você ter um óleo hidratante como hidratante facial e depois você trabalhar texturas mais grossas por cima. Eu acho que dá uma equilibrada, não fica muita coisa numa região só. Acho que chega, né? Eu esfumei bastante e, mesmo a esponjinha estando seca, porque quando a esponjinha tá seca, ela absorve um pouco, né? A molhada, eu acredito que não absorva tanto. Mesmo a esponjinha estando seca, ela ainda deixou cobertura na minha pele. O que vocês acharam? Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Porque a minha olheira, eu acho que ela é bem arrocheada. Então, eu acho que por um motivo de olheira, eu acho que ela se deu super bem. Agora, gente, eu vou brincar um pouco com vocês aqui. Desse lado do meu rosto, eu vou fazer o quê? Eu vou passar a base e depois eu venho com o corretivo por cima pra gente ver como é que vai ficar. Ou seja, desse lado vai ser a base primeiro, o corretivo por cima. E desse lado foi o corretivo por baixo e a base por cima. Aí, a gente vai ver como é que vai ficar tudo, tá? Eu vou pegar aqui o maquiê de novo e vou colocar dos dois lados. Vamos ver se constrói camada com base. E eu quero muito saber disso, porque a minha olheira é bem gritante. Então, quanto mais correção sem prejudicar as linhas, melhor. Vamos ver o que vai dar. Eu peguei mais produto, tá? O produto já está diluído, tá bom? Ele não tá tão grosso. Ele constrói realmente camada de cobertura, tá? É que minha olheira, gente, minha olheira é uma olheira diferente, entendeu? Minha olheira é uma olheira especial. Se eu for pegar pra um atendimento uma olheira que é só escura, mas não é funda, eu acho que vai dar super certo. Tipo assim, em relação à cor, sabe? Ela vai corrigir super certo. Agora, a minha olheira, ela não é só escura. A minha olheira, ela tem profundidade. Então, essa profundidade que vocês estão vendo é uma coisa que, assim, só com preenchimento, eu acho, que sai, sabe? Eu gostaria muito de tirar um dia, assim, fazer um preenchimento, né? Pra ela não ficar tão funda e não confundir tanto, né? Da gente saber se o produto é bom. A olheira ainda tá funda, gente. A gente tá trabalhando aqui com cor, então não é com preenchimento de olheira. Então, a gente tem que entender isso. Aí, pra vocês, eu não sei se tá estourado, mas pra mim aqui tá super de boa. E eu gostei bastante desse corretivo, eu gostei bastante da cobertura que ele me proporcionou. Não ficou acinzentado no meu rosto por enquanto, até agora não ficou. Tipo assim, não sei se superou as minhas expectativas, porque eu estava usando um corretivo, gente, de 12 reais. Que é esse corretivo aqui da Fenza, e esse corretivo aqui, ele é maravilhoso. Eu posso até dizer que tem um pouquinho de texturas parecidas. Então, eu acho que eu esperava um pouquinho mais, mas assim, ele também atendeu as minhas expectativas. Eu não sei se superou. Porque, na verdade, minha olheira tem essa complicação, né? Mas eu gostei bastante, opa, desse daqui. Se vocês quiserem que eu faça uma comparação dos dois, eu faço pra vocês, tá? Só deixar bastante like nesse vídeo que eu faço pra vocês, com certeza. Porque eu acho que, olha, vale a pena. Tô dando umas risadinhas aqui, ó. Ó, quando eu sorrio, eu tenho muitas linhas. Tipo assim, 30 anos de idade, né, gente? Já tá na hora de ter, mas não tem problema. A gente aceita que dói menos. Mas, ó, eu tô rindo, tô rindo, tô rindo. Eu não sei se é porque eu acabei de terminar a aplicação, mas não marcou tanto quanto eu achei que fosse marcar. Pode ser que isso daqui tenha ajudado, tá? O da Nivea, que eu também mostrei pra vocês nos últimos vídeos, é muito bom, tá? É bom sempre você hidratar a pele antes de qualquer coisa, principalmente quando você for usar produtos pesados, como este, ok? Então, gente, agora a gente vai ver como é que fica com o pó compacto, pra ver se vai voltar ou não as olheiras, se vai ficar acinzentada. Eu vou fazer toda a pele e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá? Bom, gente, eu fiz o contorno aqui com a paletinha da Ruby Rose, tá? Que tem muitas cores mais quentes, né, na verdade. Peguei essa daqui com essa daqui, tá bom? Misturei as duas. Como eu tô um pouco bronzeada nessa maquiagem, eu vou fazer o bake com esse da Marquee, que ele é branquinho, tá? É um translúcido, porém é branquinho. Eu gosto muito de fazer com banana da Miss Lari, mas só que como eu já estou bronzeada, eu não quero me bronzear mais. Apesar dele também ser translúcido, mas é coisa da minha cabeça. Peguei esse branquinho aqui, ó, da Marquee, tá? Vou pegar a mesma esponjinha que eu fiz a aplicação do corretivo, as batidinhas do corretivo. Ó, peguei aqui e vou dar as batidinhas aqui, meio que seguindo a risca que a gente fez com o corretivo. Esse pozinho, gente, ele é super, super fininho. Então, você não precisa se preocupar em colocar bastante, colocar pouco, porque ele vai ficar super uniforme depois que você tirar. Você pode fazer assim, ó, pega um pouquinho e dá umas batidinhas em cima dele mesmo, que aí sai o excesso. Prontinho, a gente vai deixar ele assando um pouquinho, né? Só uns minutinhos, porque eu não quero que fique tão claro. E a gente vai ver se vai marcar muitas minhas linhas de expressões ou não. É lógico que não é só o corretivo que tem o fator de fazer essa marcação. Vai valer se a pessoa tem muita, muita linha de expressão. Vai valer também a base que você usa na pessoa. Por isso que eu peguei essa base aqui, que é a nova da Marquee, que eu achei ela uma textura mais fina do que a antiga. Por mais que ela seja uma base mate, eu achei que ela tem um acabamento bem fininho, sabe? Eu acho que valeu a pena eu ter pego ela pra usar com uma cobertura um pouco mais alta, que é o corretivo da Maquia, tá bom? Eu vou tirar agora essas pozinhas e a gente vai ver como é que vai ficar. Prontinho, gente. Percebam que sim, não ficou tão claro. Não sei se no vídeo tá aparecendo pra vocês, porque, né, a luz... Mas pra mim aqui tá ótimo. Eu confesso até que eu quero dar umas batidinhas aqui pra poder... Olhando sempre pra cima, ó, dar umas batidinhas só pra sentar melhor o pó. Se você olhar pra baixo, pode ser que você acende ele junto com as linhas. Então, a linha vai ficar mais marcada ainda. Gostei bastante do resultado. Eu achei que a olheira ainda tá do mesmo jeito que estava antes. Não sei se vocês vão ver diferença, se vocês acharem que talvez esteja vendo coisa demais. Mas achei que em parte da olheira ficou bonita, ficou diferente. E assim, eu queria muito testar esse corretivo, porque eu coloquei muitas expectativas nele. Gostei bastante. É um corretivo que claramente vai fazer parte do meu dia a dia. Até porque ele também dá essa questão de iluminar. Quem é do meu tom de pele assim, mais ou menos, né? Vai conseguir fazer o vanilha pra corrigir, pra iluminar. Eu achei bem legal essa função dos dois serem juntos. Mas é legal também ter um tom da tua pele bem certinho. Se caso a gente quiser fazer futuramente uma correção com cores, a gente pode ter o tom da pele que fica bem legal. Aí você coloca lá o laranjinha pra fazer, né? A camuflagem do roxo, do escuro. Depois vem com o tom de pele certinho. E aí a gente poderia pôr o vanilha por cima pra fazer essa parte de iluminação. Mas enfim, né? Isso aí é um tema pra um outro vídeo. E aí já já eu volto com os meus olhos prontos pra finalizar o vídeo com vocês. Então é isso, amores. O que vocês acharam do antes e depois? Deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham tido. Deixa sugestões também de... Ai, essa briga me chamando. Deixa sugestões também de vídeo, tá? Que eu vou adorar fazer vídeo pra vocês. E é isso. Super beijo e até a próxima.